Olha, a tia tá sentindo-se uma artista. Voltei com mais uma revisão do livrinho, agora com o que, ó, assento agudo, assento circunflexo, o chapeuzinho, o bambinho da vovó, como a gente brincava na sala de aula. Assento agudo, o som aberto, assento circunflexo, o som fechado. Então, fazíamos na sala de aula e vamos agora completar o livro, dando continuidade no mesmo, na página 78, vem aqui pra vocês, e na página 79. Quando chegar aqui na página 79, amores, vocês vão fazer a ligação e descobrir que animal aparece, né? Difícil, nossa! Aqui embaixo, tá assim, escrevo no caderno, vocês vão pegar o caderno de português e vão fazer um pequeno texto, não é frase, é um pequeno texto, pelo menos de um parágrafo, um a dois parágrafos, tá? Sobre os animais que aparecem em cima, usando os sinais que estão embaixo. Ponto final, ponto de interrogação, exclamação, vírgula, dois pontos e o travessão, que indica o quê? Para um diálogo. Ou seja, vocês podem criar um pequeno texto, como se os dois animais estivessem o quê? Conversando. Ih, dei cola. E agora? Vocês nem gostaram, né, meus amores? Vocês estão no caderno com a letra bem bonita, complementando com a folhinha, sempre, né, aqui, de português, para dar aquela reforçada na atividade, com acento agudo e acento circunflexo. Quando chegar agora na parte de geografia, que é mesmo o dia das matérias, vocês vão lá na página 306, 307 e vão revisar sobre o bairro e os espaços de conveniência. Tia, que espaços de conveniência são esses? Então, o tipo de pessoas que a gente pode se adaptar, nossos vizinhos, os nossos avós, as pessoas que moram próximas da gente, até o carteiro, né, que entrega as nossas correspondências, ele faz parte do espaço de convivência. Pessoas que nós convivemos, que tratamos bens, até o moço da farmácia, que a gente vai lá, compra um remédio, uma medicação, ou a parte da padaria, daquela barraquinha que tem do lado da minha casa, ele também faz parte do grupo de convivência, das pessoas que vivemos, né, lugares são esses, praças, são lugares de convivência, um lugar de festa, a farmácia, como a tia falou, padaria, o açougue, supermercado, e assim vai, tudo que está perto aí. Lembra quando a gente falava muito lá no Vona, né, quem está perto do Líbano brasileiro? Várias coisas, vários lugares, né, do lado logo assim, quem sai, a praça, atravessando a rua, já temos o quê? A padaria, tem uma bela biju, e assim vão. Então, isso é um o quê? Espaço de convivência e pessoas que podemos conviver. Lembra sempre, pessoal, meus amores, que os idosos fazem parte do nosso grupo também de convivência. Vocês vão tirar todas as dúvidas ainda, na página 306 e 307. No caderno, vocês vão pegar e desenhar dois tipos de espaços que a gente acabou de falar, né, que você acha importante em seu bairro, qualquer tipo de bairro que vocês morem, não que vocês morem. Vocês estão ali, mas moram no Vona, no Esperança, no Lote 15. Vocês vão ver o que é mais importante, desenha, coloca o nomezinho desse espaço e pinta bem bonitinho. Precisa fazer pequenininho, pode fazer grande, abusa da criatividade, ok, meus amores? E, com o problema, fique em casa, lave as mãozinhas. Beijo! 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 Obrigado.